Olá, confira as atrações de Natal pelo Paraná, conheça ainda as sobremesas natalinas que são tradicionais em outros países. A gente mostra também Guarapuava vista de cima no quadro Sob o Céu do Paraná. Tem ainda um grupo numa rede social que lembra a Curitiba dos Velhos Tempos. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. A gente começa o programa desta semana em clima natalino. Vem com a gente descobrir atrações de Natal pelo Paraná que estão tornando este fim de ano mais especial. A magia do Natal tomou conta do Paraná. Dezembro é tempo de celebrar os encontros, abraçar os amigos e a família. É tempo de festa, de estar perto de quem se ama e visitar os lugares encantados. Curitiba está caprichando esse ano. Até inclusive não tinha esse carrocél no Parque Tanguá. É a primeira vez em todos os anos que eu venho aqui, é a primeira vez que eu vejo algo diferente, algo surpreendente. Eu nunca tinha visto isso desse jeito. Eu acho que esse daí é o carrocél que eu achei mais bonito. O lúdico carrocél veneziano do Parque Tanguá, com os tradicionais cavalinhos e as xícaras malucas, fazem parte das novidades do Natal de Curitiba. O parque já é normalmente impressionante para quem chega. Com a decoração natalina, o local fica ainda mais mágico. Não precisa de agendamento, tá? É por ordem de chegada. São crianças até 12 anos. Os pais podem acompanhar as crianças no brinquedo. Os pequenos a gente até recomenda, né? Que tenham acompanhante junto. Eu gosto de ver a árvore brilhosa, eu gosto de ver as coisas brilho. Eu gosto de ver luzes, eu gosto de aproveitar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ganhar presente. A programação de Natal de Curitiba vai até o dia 30 de dezembro, mas a cidade fica decorada até o dia 9 de janeiro. As atrações envolvem circuitos natalinos, recitais de ópera, voos de balão, concertos, exposições, feiras temáticas e experiências incríveis. Além da decoração de Natal do Larco da Ordem no centro histórico da cidade, árvores de Natal decoram as paisagens da cidade durante as comemorações. As tradicionais estrelas de Belém iluminam os locais históricos. Eu tô achando bem bacana, a gente já foi em algumas, tem algumas ainda agendadas. E o que é mais legal é que é tudo gratuito, né? Então dá pra aproveitar bastante, dá pra aproveitar todas. A época mais iluminada do ano chegou. Viver a magia do Natal é indescritível. Passear pelos parques, visitar os shoppings, reencontrar os amigos e a família. Momento único de muita magia, alegria e confraternização. Eu gosto do amor das crianças pelo Papai Noel e eu também amo muito as crianças, mesmo durante outras temporadas também. Não é só no Natal. E isso me comove muito e me emociona pra eu continuar. Esses dias um menino pediu pra mim, eu perguntei pra ele, o que você quer de presente nesse Natal? E ele me respondeu da seguinte maneira, eu quero que o meu irmão saia da droga. E foi muito emocionante, até ter que chorar. É um passeio que você sempre faz com a sua família, de decoração de Natal? Alguma vez não, mas hoje é a primeira vez que eu vim. O Natal é leve, mágico e especial. Um passeio à floresta mágica de Natal, com aroma de mel, ao som da chuva e das folhas caindo, é a experiência incrível que o shopping mais antigo da capital proporciona a todos seus visitantes. O espírito natalino é família, né? E nós fizemos uma decoração super caprichada pra receber, acolher as famílias, né? Elas se sentirem aqui num momento especial, pra celebrar essa data tão importante. Além disso, toda a decoração iluminada se espalha pelo Paraná. Um convite para descobrir os encantos de novos lugares, como o marco das três fronteiras e a roda gigante do Parque das Cataratas, em Foz do Iguaçu. A casa do Papai Noel, em Pato Branco. O Natal encantado de Francisco Beltrão. O Natal do Lago Municipal de Cascavel. E a árvore de Natal flutuante no Lago Igapó, em Londrina. Atrações para todas as pessoas. Natal, pra mim, é uma das datas mais importantes do ano. Principalmente porque eu moro longe da família e nessa época é a época do reencontro. E esse ano é mais especial ainda, né? Porque depois de dois anos longe de todo mundo, a gente vai se reencontrar de uma forma mais especial. Principalmente o amor pelas crianças e pela família. Família, em geral, a gente vê que está interessada. Esse ano, principalmente, como é o retorno, né? Então a gente vê bastante ansiedade por bem-estar na família. Falando em Natal, eu fui conhecer sobremesas deliciosas que são preparadas nesta época do ano em outros países. Olha só quanta coisa boa eu provei. O Paulo é de Portugal e vive no Brasil há mais de 10 anos. Aqui, manteve a tradição da família, que é ligada à gastronomia e trabalha com a produção de doces portugueses. Por dia, só de pastéis de Belém, são mais de 1.500 produzidos para atender o mercado do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. E chega no fim do ano, mais um produto entra no cardápio. É o bolo de reis, muito tradicional em terras portuguesas. A receita foi criada em alusão aos reis magos e aos presentes que eles deram ao Menino Jesus. O bolo rei, portanto, é um bolo muito tradicional em Portugal. Muito tradicional nesta altura do ano, à semelhança do panetone aqui no Brasil, não é? Nós temos o bolo rei. Vai vindo do porto na composição, que é um glamour a mais que leva, não é? Além de todos os componentes que vai, amêndoas, frutos secos, é um bolo muito rico, muito rico. É tradicional, pronto. Então, as pessoas, tradição, está sempre ligada, então não tem como deixar o bolo rei não aparecer na mesa de Natal, na ceia de Natal. Além do bolo de reis tradicional para se adequar ao paladar dos brasileiros, o Paulo adaptou a receita. Tem com frutas tropicais e também com chocolate, um dos mais pedidos por aqui. Em relação ao bolo rei, também fazemos isso, como tem o chocotone, nós temos o bolo rei também de chocolate, não é? Que é mais fácil das pessoas comerem e não arriscarem numa fruta cristalizada que não gostam, eventualmente. Existe a opção até salgada, não é? Então, o céu é o limite. Mas existe a opção salgada, que vai com embutidos portugueses. Foi essa paixão por descobrir novos sabores e histórias que levou o casal Raíssa e Maicon a abrir uma loja especializada em receitas de outros países. No Natal, tem tortas típicas, da Escócia, da Itália e também da França. Desde 2015, que a gente começou com trazer receitas clássicas de outros países, né? E nessas datas festivas, nós procurávamos as receitas desses países também. E o Natal é uma delas, né? Natal, e esse ano a gente está lançando para o Ano Novo. Então, a cada ano que passa, aumentam-se os pedidos, né? Tipo, as pessoas olham, procuram por doces diferentes de outros países e caem aqui com a gente. E nós temos umas ótimas opções para apresentar para o público. Esta daqui, chamada de biche de Noel, ajuda a inclusive enfeitar a mesa de Natal. O formato de tronco tem um significado. Antigamente, os fogões eram todas a lenha. Então, depois, com a industrialização, eles traziam a lenha, deixavam na mesa para decorar ali a mesa e relembrar todo o passado. E com o tempo, os franceses mudaram. Eles fizeram um doce em formato de tronco para trazer toda essa memória do passado. E é claro que eu vou aproveitar que eu estou participando aqui dessa reportagem para provar algumas dessas delícias que estão aqui na minha frente. E também contar uma história para vocês. Assim como muitos paranaenses, eu também tenho descendência europeia. Uma delas é a descendência francesa. E essa receita aqui, a galé de roi, me trouxe muita memória afetiva. A minha avó, Estere, escondia uma casca de limão dentro da massa de um bolo que ela fazia. E o neto que achasse ia ganhar um mimo da avó. Então, é muito gostoso, né? A gente comer alguma coisa para lembrar da nossa família de momentos bons. E é claro que eu vou começar com essa receita. Então, vou pedir licença para vocês. Vou tirar a máscara para aproveitar aqui. Olha, aqui em cima uma massa folhada, bem levinha. Tem um recheio cremoso aqui dentro. Ele não é tão doce como essa lara, mas é muito bom. Tem um azidinho, né? O que tem aqui? É limão? Raspa de limão siciliano. Identifiquei que está muito gostoso e... Opa! Acho que eu vou pedir minha coroa aqui. Virei a rainha da noite aqui. Dá licença? Viu só? Então, já que eu fui coroada, eu vou ordenar que alguém me sirva mais uma torta. Que delícia! O Galete de Roa, a gente viu que antigamente eles escondiam um feijão dentro da torta. E quem encontrasse o feijão, eles tinham que... A pessoa que encontrasse ia pagar a rodada da noite. Só que descobriram que muitas pessoas acabavam engolindo feijão e não queriam pagar a conta. Então, eles colocavam feijão ou alguma coisa de porcelana para que não desse para a pessoa engolir. Então, é para a pessoa pagar a conta. Com o tempo, tiraram essa de pagar a conta. Então, eles começaram a coroar a pessoa à noite. Então, quem achasse a porcelana, ela seria coroada à noite como o rei da noite. Que essa torta tem relação com a noite de reis, né? Então, ele vai ser o rei da noite, vai ser premiado, né? Tem os súditos. Sabores, aromas e o clima de Natal servem de inspiração para a raíça. E também trazem boas lembranças. Principalmente a hora da ceia, assim. Então, eu gosto bastante da hora da ceia, da gente se reunir, conversar, comer. Então, é uma coisa, assim, que traz muito conforto para mim. Muito amor, assim, que é muito gostoso. Até hoje, mesmo cada um morando na sua casa, eu tenho os meus irmãos. Mas a ceia de Natal é na casa dos meus pais, ali, todo mundo junto. Que é para trazer a união, assim. Então, é muito bacana, muito gostoso. E você sabia que o maior presépio de palha do mundo fica em Rio Negro, no sul do estado? O Descubra foi lá conhecer. São 1.700 bonecos e animais feitos em palha de milho que ajudam a formar não só o presépio de Natal, mas toda a cidade de Belém na época do nascimento de Jesus Cristo. As construções foram feitas de isopor, gesso e madeira. Tudo isso está em 50 metros quadrados e é considerado o maior presépio feito em palha do mundo. O idealizador foi Mein Hardhorn, marido da Doralice. Como nós já trabalhávamos com palha de milho e outros materiais naturais também, então, é mais fazendo peças individuais ou coisas menores. Então, o Mein Hardhorn tinha uma grande vontade de fazer um trabalho grande, um trabalho significativo. E aí ele ficou estudando, estudando e decidiu que ele ia fazer um trabalho para a área cristã. A persistência deste alemão o levou durante um ano a pesquisar e montar o cenário com elementos geográficos e o cotidiano da cidade de Belém. É uma verdadeira volta ao passado. Ele pesquisou sozinho em livros e escritura sagrada, isso, e também com outras pessoas entendidas e que deram orientações de como poderia ser o que tinham mais experiências também. A riqueza de detalhes é impressionante. Dá para ficar horas observando. Os bonecos têm em torno de 15 centímetros de altura, cada um caracterizado para cenas diferentes da cidade de Belém. Tem a vila, o comércio, as plantações e os personagens. Aqui nessa cidade de Belém, ele tem aproximadamente 1.700 peças, isso contando os personagens e também os animais, os passarinhos e assim, chega nesse número de peças, muito detalhezinho e isso é que dá vida para o trabalho, os detalhes. A cidade de Belém está neste local desde o ano 2000. Em 2019, eles decidiram fazer uma reforma, mudar toda a estrutura, mudar a iluminação e também colocar climatização. E para restaurar as peças, foi necessário tirar cada uma e depois colocá-las no mesmo lugar. Um trabalho muito minucioso. Eu fotografava bem a posição dos personagens e tudo, aí retirava e fazia o restauro. Os personagens foram feitos novamente, assim com palha nova e de certa forma eles ficaram melhores do que os primeiros, porque hoje a gente tem muito mais experiência no trabalho. Além do presépio e da cidade de Belém, há ainda 40 espaços popularmente conhecidos como oratórias, que ajudam a contar as principais passagens da vida de Cristo. O presépio é uma aula de história e nas oratórias nós já tivemos a oportunidade de acompanhar professoras de catequese, dando aula para os seus alunos, também pastores apresentando essas passagens da vida de Jesus, momentos únicos, mas está aqui para visitar e eles estão certos de aproveitar esse momento. Quem vem até o presépio também tem a chance de conhecer o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. É aqui que está este prédio, que foi construído no ano de 1920 para abrigar um seminário de padres franciscanos. Em 1999, o local foi revitalizado e desde então é sede da Prefeitura de Rio Negro. São 54 hectares em meio a uma unidade de conservação, um ambiente de lazer para quem vem até a cidade de Rio Negro. É uma unidade de conservação da natureza, que tem campo de lazer, trilhas para caminhada, A gente tem toda a parte cultural também, com o presépio, as oratórias, o museu histórico, capela. Temos um prédio aí que está com 98 anos de história, que pode ser visitado também. E claro, tem um momento de tranquilidade, caminhando. Tem que caminhar para sentir isso. Pessoas que têm documentos e fotos de antigamente em Curitiba se uniram numa rede social para compartilhar informações de personalidades e construções aqui da capital paranaense. Ao longo dos anos, a Casa do Paulo, em Curitiba, transformou-se em um grande arquivo de fotos, documentos e objetos antigos. Reunir imagens que contam a história da cidade tornou-se um grande prazer. Cartões postais, ele tem mais de 7 mil. As fotos são tantas que ele nem sabe dizer quantas tem. Álbuns de família completos ou fotos avulsas, tudo arquivado e organizado por tema. Parte das fotos recebeu como doação, algumas ele comprou. Outra parte foi descartada e chegou até ele pelas mãos de catadores de lixo reciclável. No acervo, muitas preciosidades. Aqui está o avião baiano do Cícero Marques que pousou em Curitiba em 1912. E aqui são algumas coisas dos primeiros, o avião sargento de 1919, a primeira escola de aviação do Paraná. Dos álbuns antigos reunidos pelo seu Paulo, as fotografias de Curitiba ganharam a rede mundial de computadores. Em 2014, ele resolveu compartilhar tantas imagens e histórias interessantes e criou um grupo em uma rede social, o Antigamente em Curitiba. A página no Facebook é colaborativa. Os membros podem postar e compartilhar fotos desde que elas estejam acompanhadas de informações sobre edificações, personagens e contexto histórico. Seis anos depois de ter as primeiras fotos postadas, o grupo Antigamente em Curitiba reúne 155 mil membros. Por dia, são postadas em torno de 200 fotos, com temas variados. O Luiz Wenski foi um dos primeiros. Conta que ficou encantado quando reconheceu fotografias que continham familiares dele. Entusiasmado, resolveu organizar o acervo fotográfico da família e compartilhar. No grupo eu vi pessoas postando coisas sobre a minha família e com dados que eu achei errado. Isso aí não é verdade, essa história aí não existe. Não existe, eu vou procurar. Daí eu fui atrás de parentes, de tias, avó, enfim, procurar um material para eu poder gerar essa história e também contestar algumas coisas que eu achava que estava errado lá. E daí virou um vício, acabou virando um vício isso aí. A gente, acabei recebendo bastante material e no fim acabei descobrindo que aquela história era verdadeira. Ou seja, eu que não sabia, eu era o desinformado, aquela história era real. O Eduardo Glazer Lupion já tinha um acervo organizado da família e também quis compartilhar com o grupo. A história é uma coisa importantíssima na vida da gente. E tudo que a gente faz aqui, o que o Paulo faz, é resgate de história. Muita coisa que ninguém tem a mínima noção do que existiu, o que existe na cidade e com o conceito de colocar as fotos e os comentários, isso vai resgatando toda a história da cidade, eu acho importante. O Paulo, que é proprietário de uma livraria, dedica boa parte do seu dia à administração do grupo e diz que se sente realizado em ver tantas histórias preservadas nas imagens. Antigamente, Curitiba foi criado para isso, para despertar na pessoa a consciência de que aquilo tem valor. E a gente está conseguindo, porque 155 mil pessoas estão participando do grupo, fora os outros grupos que se formaram em outras cidades, e mesmo de Curitiba, do Paraná, e que estão seguindo na mesma trilha. Preservação, e segunda coisa, as crianças precisam aprender, as crianças olham, descobrem que o vovô morreu, vamos guardar isso aqui, isso tem valor, é importante para a memória da família, memória da cidade. Lembrando que a página é colaborativa, se você tem alguma coisa legal para compartilhar da capital paranaense nos velhos tempos, acesse a página antigamente em Curitiba, e não se esqueça também de mandar para a gente nas nossas redes sociais. Descubra Paraná vai para um pequeno intervalo, e no próximo bloco, veja a Guarapuava vista de cima no quadro sob o céu do Paraná. E para quem gosta de plantas, a gente mostra um lugar especializado em cactos e suculentas. Não sai daí, a gente volta já. As suculentas e os cactos têm se tornado uma opção de plantas ornamentais para diferentes espaços. Elas têm sido procuradas até por pessoas que têm pouca familiaridade com as espécies. Têm preços e tipos para agradar a todos os gostos, e os cuidados são simples. Confira na reportagem. Múltiplas cores e formas. Beleza que tem conquistado cada vez mais os consumidores. Esta loja em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, é especializada em cactos e suculentas. A pandemia fez com que as vendas dessas plantas aumentassem 40%. Fatores como a adaptação fácil aos ambientes, cuidados relativamente simples e resistência, contribuíssem para esse crescimento. As pessoas ficaram mais tempo em casa, mais ociosas, muita gente em home office ou algo assim. Então, houve essa necessidade de ocupar esse tempo fazendo algo saudável, gostoso, prazeroso para essas pessoas. Plantas de muitas origens. Nas nativas, há tipos bem exóticos. As suculentas e os cactos têm uma origem bem diversa. Tem uma incidência muito forte da América do Norte, Estados Unidos, México. São países que têm isso muito forte. Essas plantas vêm com muita força de lá. Mas também tem muita planta da África do Sul, do continente africano. Cactos e suculentas têm suas particularidades. O cacto principalmente se caracteriza pelos espinhos. Eu acho que é o principal que você vai perceber, ao bater o olho ali, vai olhar e dizer, não, esse é um cacto. A suculenta, ela já tem uma estrutura mais semelhante ao que a gente tem de convencional do que é uma planta. Este ambiente, ao lado da loja, é o celeiro para as espécies. 80% das 390 variedades de cactos e suculentas comercializados no local são produzidos nesta estufa. O processo varia de acordo com a espécie e é bastante minucioso. Os pequenos vasos retangulares funcionam como berçários para mudas ou matrizes. Trato com a terra, poda e rega também asseguram o desenvolvimento mais saudável. É um fator extremamente importante no cultivo das suculentas, é que o solo seja bastante drenado, né? Para que ele não retenha a água. Que são plantas também que não precisam da flor para terem a sua beleza explorada, a sua beleza observada. E hoje você vai conferir Guarapuava Vista de Cima no quadro Sob o Céu do Paraná. Guarapuava fica a 255 quilômetros de Curitiba e é conhecida como a capital paranaense da cevada e do malte. A cidade produz 40% da cevada do país e também abriga a maior maltaria da América Latina, responsável por 30% da demanda nacional. Uma das atrações da rota turística da fé de Guarapuava é o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Ele nasceu como uma pequena igreja em 1969. Foi em 1970 que o Santuário recebeu a imagem da padroeira. E para quem gosta de natureza, uma boa opção é o Salto São Francisco, que está localizado na tríplice fronteira entre os municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. O Salto possui 196 metros de altura e é a maior queda d'água da região sul do Brasil. Localizado na entrada da cidade, às margens da BR-277, o Parque das Araucárias é uma das opções preferidas dos adeptos a caminhadas e corridas. É uma das principais opções de lazer em minha natureza que a cidade oferece. E tem algum lugar do Paraná que você já foi e que vale a pena voltar? A Bruna tem saudade de fazer trilhas até o Pico Itapiroca. Vamos ver como foi? E aí, pessoal do TV Paraná Turismo, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Bruna, sou de Curitiba e hoje eu vim aqui contar pra vocês uma experiência incrível que eu tive, que, olha, realmente bateu saudade. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje do Pico Itapiroca. É a quinta maior montanha mais alta do sul do Brasil. São 1.805 metros de altitude, tendo uma visão aí esplêndida, majestosa, do Pico Paraná, que eu acredito que vários de vocês conheçam. Realmente é incrível. Eu e a minha amiga, a gente acabou decidindo fazer um acampamento pra que a gente pudesse curtir mais a natureza, né? Então a gente acabou dormindo no cume e pegando aí esse nascer do sol incrível. Realmente, gente, foi o mais lindo que eu já vi até hoje. Então o mar de nuvens ali deu seu show com o sol nascendo. Realmente vai ficar guardado aqui dentro e aqui dentro também. Pessoal, eu e a minha amiga, a gente levou em torno de 5 horas pra chegar até o cume. A gente foi no nosso tempo, no nosso ritmo. Então paramos pra se alimentar também, paramos pra se datar. E a gente sabe que é bem importante durante a trilha. E foi muito tranquilo. A gente conseguiu fazer. E é aquilo, né, gente? A natureza não tem que ter pressa, tem que realmente ter calmaria. pra curtir todo aquele momento que a natureza nos proporciona. Então é isso, gente. Fiquem aí com essas imagens incríveis desse local. Eu espero muito que vocês possam ter aí essa experiência também, que vocês possam conhecer, porque vale muito a pena. Valeu, galera! E você, manda pra gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudades. Pra participar é só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Acompanhe também as nossas redes sociais, reveja as matérias, os programas, dê sugestões e compartilhe nossos conteúdos. E hoje eu me despeço com as imagens do Natal pelo Paraná. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto